Segundo turno, Campeonato Paulista 79. Santos precisando de pelo menos um empate para garantir a sua classificação para o turno final do Sertang. Saída do São Paulo. Bezerra. Rubens Feijão. Santos tentando ali com Juari. Dominou, tentou levar no corte a falta. Falta de Marião. Autorizado Lira. Tocou no homem do São Paulo, escanteio. Gilberto Costa até Rubens Feijão. Ailton Lira tentou o lançamento de primeira para Juari. Dominou, olha o Santos. É o gol do Santos. Juari num lançamento sensacional de Ailton Lira. Na medida. E o domínio do comandante de ataque com muita convicção pelo comando. Juari abrindo o placar no Morumbi. Santos 1, São Paulo 0. A maior goleada nas histórias de São Paulo e Santos do Campeonato Paulista ocorreu em 44, dia 18 de junho. São Paulo ganhou por 9 a 1. Uma cobertura de Estevam Juari foi junto. Chicão. A bola bateu no pé. Ficou para Lira. Aldir Pérez. Não houve rebote. Chicão protegeu. Soltou para Teodoro. Chicão. Colocado lá Zé Sérgio. Direto. Soltou o goleiro. Olha a sobra. Jaiminho. Por fora. Preparado Zé Sérgio para a cobrança do tiro de canto. Autoriza a Ieta. Chicão. Serginho. Saiu o goleiro. Marcou o juiz. Correu o antenor. No meio. Serginho. Flávio. Mas o que é isso? Olha lá. Fácil para o goleiro. Olha no toque do Serginho de leve. Newton Batata tentou trabalhar. Gilberto Costa acompanhou bem. Deu a Rubens Feijão. Lançou para Juari. Olha o segundo. Saiu o goleiro. Perdeu o Juari. Outra grande chance do Santos no jogo. Trabalha com o Edu. Edu cruzando. Teodoro no meio. Passou. Foi o Serginho. Zé Sérgio. Já marcava o juiz. Falta do Serginho. Em cima do Castiel. Não valeu. O Feijão lançando lá para Nelson. Dominou bem o lateral. Tentou passar entre três. Voltou para a Batata. Levanta. Levanta. Levou. No meio a Juari. Passou bem por Fraga. Cruzou. Feijão. Olha o gol. É o segundo do Santos no Morumbi. Rubens Feijão. Camisa oito. Feijão amplia para o time de Vila Belmiro. Fez o que quis. O ataque do Santos na área do São Paulo. Santos dois. São Paulo zero. Dois para o Santos. Zero para o São Paulo. Cobrou o Edu. Subiu o Serginho. Preparou o Teodoro. Marcou o juiz. Marcou o pênalti. Marcou. Toque do Fernando. E houve mesmo, Dudu? Houve sim. A bola bateu na mão do Fernando. A Ieta conversou com o goleiro Flávio. Expectativa no Morumbi. Autorizou. Foi Serginho. Pé esquerdo. Bateu. Saiu. Tocou o goleiro. Perdeu o São Paulo. Excelente a defesa de Flávio no poste. Serginho perdeu o pênalti. O detalhe é com você, Dudu. E a confusão lá com o Estevam, o Juari. O Estevam acercado pelos jogadores do Santos. Foi acertar o Newton Batata também. Cartão amarelo aí. Tomou. Cartão amarelo. O Serginho bateu muito mal o pênalti. Tentativa de Serginho numa boa passagem. Ainda Serginho. Bateu no calcanhar. Ficou para Jaiminho. Flávio soltou. Outra defesa. Na chegada de Serginho. Caílton Lira. Trabalha com Feijão. Gilberto Costa. Para João Paulo correr. Com o antenor. Chance para o cruzamento. O Juari está lá no meio e preferiu um pouco atrás para Feijão. Limpou. Feijão. Valmir Pérez. O domínio de Gilberto Costa. Lançamento em boas condições para João Paulo. Batata vai lá pelo meio. É para ele. Dominou. Aldio. Faltou um pouquinho ali. Rubens Feijão no contra-ataco. Boa bola. Nelson. Por fora. Eu acho que está sobrando para o Santos a facilidade para entrar aqui na defesa do São Paulo. Gilberto Costa lançando. Dominando. Bezerra travou. Valeu. Dominou Feijão. Passou por Bezerra. Tentou contra Estevam. A sobra de Gilberto Costa. Abriu. João Paulo. Cruzou. Juari. É o terceiro do centro. Segundo. Juari. Ampliando o placar do Moroni. Juari outra vez no cruzamento de João Paulo. Tranquilo. Tranquilo para fazer o terceiro. Santos 3. São Paulo 0. Isso é matado de peito em profundidade. Só que ficou sem a bola. Juari. Tocou. Gilberto Costa. Tentou limpar contra Bezerra. Claudinho. Trocou de pé. Passou por Antenor. Claudinho na linha de fundo. Cruzou. Juari. Perdeu. Outra sensacional oportunidade para que o Santos fizesse o quarto. São Paulo no contra-ataque. Boa bola para Zé Sérgio. Penetrou. Serginho pelo meio. Cruzada a bola. Serginho errou. Essa não. Parece que ele não está querendo fazer o gol não. Ele teve muito mais fácil para fazer o pênalti. vai terminando o clássico no Monumbi. Mais alguns segundos apenas. Vitória tranquila do Santos Futebol Clube. Santos 3. São Paulo 0. Esgotado o tempo regulamentar. vai terminar o clássico. Apita João Leopoldo Aieta. Termina o jogo. Classificado também o Santos para o terceiro turno. Santos 3. São Paulo 0. São Paulo 0. São Paulo 0. São Paulo 0. São Paulo 0.